São os salmos, os salmos segundo Jesus, os salmos segundo o Evangelho, os salmos segundo a ordem de Melchizedek. Hoje, salmo 43. Faz-me justiça. Faz-me justiça, ó Deus. Faz-me justiça, ó Deus. E pleiteia a minha causa. Pleiteia a minha causa. Contra a ação contenciosa. Eu não quero a contenda. Te peço como justiça que me justifiques com paz. E que me salves dos muitos que amam contender. Livra-me. Livra-me, ó Deus, das pessoas fraudulentas. E que se deleitam na injustiça. E que proclamam que se deram bem, praticando a perversidade contra o mais fraco, contra o pobre e contra o desavisado. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por isso, em ti eu busco a justiça que me justifica com paz. Então, não me rejeites. Eu sei que não serei rejeitado. Mas date pressa em socorrer-me. Porque ei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Salva-me. Salva-me. Salva-me da opressão dos meus inimigos. E salva-me de me deixar oprimir pelas ameaças dos meus adversários. Salva-me. Eu te imploro. Tu és a minha fortaleza. Envia a tua luz. Envia a tua verdade. Sim. Envia pra que me guiem. Me levem. A uma dimensão superior. E o meu coração cresça. E adentre os portais da tua paz. Então, irei. E me achegarei ao trono da graça. Onde posso encontrar misericórdia em hora de necessidade. Sim. Na presença de Deus, que é a minha grande alegria. Cantarei. Salmodearei. Louvarei. Dançarei. Com todo gozo do meu ser. Diante do meu Deus. Meu Deus. Ó Deus meu. Agora olho pra mim mesmo. Impressionado com a perseguição dos adversários. E me questiono. Em favor de mim. Contra o que em mim quer me abater. Por que estás abatida na minha alma? Por quê? São razões de vaidade. As tuas razões. Por que te perturbas dentro em mim? São as doenças da ansiedade que tu acolheste. Seja iluminada, ó minha alma. Espere em Deus. Eu ainda o louvarei. A ele que é o meu auxílio. Que é o Deus meu. Que é o Deus da minha salvação. Cuja justiça me justifica com paz. Esta foi a leitura do Salmo 43, segundo Jesus. Segundo o Evangelho. Segundo a ordem de Melchizedek. Amém. Amém.